A Drogal, né? Ela tá contando com o teste de saliva pra detecção de covid também, viu? A Rede Drogal tá oferecendo em mais de 80 unidades testes pra detecção de covid-19. Sorologia IgG e IgM e antígeno. Agora, também com a opção do AG Oral Saliva, realizado por meio de coleta da amostra oral. Legal indicado pra crianças e idosos por conta de não ser tão invasivo, gente. A recomendação é pra pacientes sintomáticos de 1 a 7 dias de sintomas. O teste AG Oral Saliva fica pronto em até 15 minutinhos. A saliva é coletada com o auxílio do paciente que deve cuspir em um frasco. São consideradas vantagens o fato de ser um procedimento não invasivo e indolor. Oferecer maior facilidade e conforto aos pacientes. E ter baixo risco biológico com a coleta mais segura. Lembrando que todos os testes rápidos devem ser interpretados por um médico que vai considerar as condições clínicas do paciente. Além de outros exames confirmatórios para concluir se o caso é ou não covid-19. Mesmo os resultados negativos não excluem a infecção pelo novo coronavírus. Então, gente, os valores... Olha, o teste do covid, que é oral, saliva, tá saindo R$ 150,00 na drogal. O teste, que é o nasal, que é o antígeno chamado, tá saindo R$ 120,00. E o teste IgG-IgM, aquele por solologia, né, o anticorpo, R$ 90,00. Se você quiser mais informações, saber se a drogal mais perto de você aí está disponibilizando, liga no 0800-771-2120, tá? Ou então também atendimento, né, eles agendam pelo WhatsApp 9665-6232 e também pelo site www.drogal.com.br barra covid. Tá aí também a drogal fazendo testes de covid-19. Tá aí também a drogal. Legenda Adriana Zanotto